Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Para lhe dar Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Tão lindo Tão lindo Deu lhe dar